E aí galera, beleza? Aqui é o Patósio, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo No vídeo de hoje, irei falar sobre Star Wars Sem spoilers, fica tranquilo Mas antes de eu começar esse vídeo, eu já te aviso Não entre no campo dos comentários Aí embaixo, deixa eu arrumar a luz aí que eu tomo isso Não entre no campo dos comentários se você não assistiu o Star Wars Tá? Tem pessoas que por motivo de problemas mentais Estão dando spoiler pra todo mundo em qualquer lugar Então assim, se você não assistiu o Star Wars, fica tranquilo Eu não vou dar spoiler, a luz agora ficou muito ruim porque ficou muito forte Eu não vou dar spoiler nesse vídeo Eu vou avaliar e vou dar algumas dicas caso você queira ir lá assistir o filme Mas não leia os comentários Confia no Patifinho Eu tenho certeza que alguém vai dar spoiler Eu não vou ver a tempo e eu não vou conseguir deletar Então não vá no campo dos comentários, ok? Se você não assistiu Então, bora lá amigos! É o seguinte, jovens Bom, tivemos aí então o lançamento do Star Wars Despertar da Força Muitos se questionavam sobre o filme O 4, 5 e o 6 foram muito bons 1, 2 e o 3 eu gosto bastante dos filmes Mas de maneira geral, rolou muita crítica E obviamente eles não são melhores que o 4, 5 e o 6 Pra quem não sabe Há muito tempo atrás foi lançado Star Wars E era a história do Luke Skywalker De como ele tinha uma profecia Sobre como ele ia equilibrar a força O lado negro da força e tal Foi o filme 4, 5 e 6 É estranho pensar que começou pelo 4, 5 e 6 Você não entende muito da saga E aí depois eles lançaram o filme 1, 2 e 3 Que seriam a origem do Darth Vader Então por que o Darth Vader virou o Darth Vader? A gente não entende a história do Anakin Skywalker As pessoas criticaram muito Eles colocaram uma porrada de besteira no filme Tipo Midi-Corin e coisa do tipo Enfim, aconteceram umas cagadinhas aí nos primeiros filmes As pessoas não gostam muito Mas de maneira geral ele explica a história do Darth Vader Que é o grande vilão do 4, 5 e 6 Certo? Então a gente tem toda uma estrutura da família Skywalker Nos filmes de 1 a 6 O Anakin que vira Darth Vader E o Luke Skywalker E como talvez ele fosse o escolhido Pra... Pra enfim a gente... Pra equilibrar a força Certo? Bom, e aí vem esse que seria o filme 7 E muitas pessoas estavam bem assustadas Com o que poderia acontecer nesse filme Certo? Muito hype foi feito E agora a questão é O hype foi atendido E jovens Eu posso dizer do fundo do meu coração Que o hype foi muito bem atendido Eu chorei do começo ao fim do filme É sério Não dá nem vergonha de falar Porque foi uma das experiências cinematográficas Mais incríveis da minha vida Eu nunca estive tão feliz Ao ver um filme É engraçado como eles... Eu repito Eu não vou dar spoilers Eu não vou falar nada Mas eu quero que vocês percebam Assim É muito importante que você assista o filme 4, 5 e 6 Se você não assistiu o filme 4, 5 e 6 Você pode assistir o 7 E entender a história e pegada ali em diante Você pode até assistir o 7 primeiro E depois assistir o 4, 5 e 6 1, 2 e 3 1, 2 e 3 Absolutamente não são fundamentais É legal que você assista Mas não são obrigatórios Mas é legal Assiste Crie sua opinião Não deixe as pessoas Só porque falam que as pessoas estão falando Que uma porcaria 1, 2 e 3 Não deixe de assistir Às vezes você gosta Mas esse filme é certo Meus amigos A tecnologia foi uma aliada Foda Então a gente já tem um conteúdo Um universo muito rico E muito bem criado Aí a gente coloca Uma tecnologia nível Disney Nos tempos de hoje E realmente o filme ficou incrível Eu odeio o cinema 3D Eu queria que eu vou fazer um vídeo Só pra falar o quanto que eu odeio Aquele óculos do cinema 3D Mas eu posso dizer que a experiência Foi realmente muito boa O 3D não foi usado em abuso O filme era bem claro Eu gostei pra caralho Sério Eu chorei do começo ao fim Então assim O meu conselho pessoal é Caso você vá assistir Assista o 4, o 5 e o 6 No mínimo Se você tiver tempo ainda Assiste o 4, 5, 6 1, 2 e o 3 Nessa ordem Nunca assista 1, 2, 3, 4, 5, 6 Assista 4, 5, 6 1, 2 e 3 Você vai entender Se for uma locadora Se conversar com as pessoas O porquê disso Mas não assista o 1, 2 e o 3 Na sequência que eu falei Assistiu os filmes Aí você vai assistir o 7 Eu honestamente acho Que o filme tem muito mais valor Pra gente Se a gente entende O valor histórico Que ele tem No caso eu assisti O Star Wars 4, 5 e 6 A coisa de 10, 12 anos atrás Lógico que ao longo do tempo Eu fui assistindo mais vezes Mas eu assisti uns 10, 12 anos atrás Ele já tava há muito tempo Então pra mim Foi muito forte Eu imagino pras pessoas Que assistiram no cinema O 4, 5 e o 6 Se foi muito forte pra mim É muito forte pras pessoas Porque uma coisa Que é muito incrível Nesse filme São os olhares Como vocês já devem ter visto Em algum trailer Eu não vou dar spoiler Mas alguns personagens Do 4, 5 e 6 Estão nesse filme E o olhar deles Cara É a coisa mais emocionante Que eu já vi na minha vida Realmente a impressão Que você tem É que a gente teve Esse gap no tempo E que as coisas Foram rolando e tal Sobre os personagens novos Que vocês também devem saber Não é spoiler nenhum Eles são personagens Excelentes A gente já cria um vínculo Muito forte com eles E desde Dos heróis Que porra Eram muito característicos E é muito difícil A gente se adaptar A novos heróis Principalmente no Star Wars São muito Fodas Sério Eu estou apaixonado Pela Rey E pelo Finn Eles são incríveis O BB-8 Que é o novo robô Ele está aí Praticamente para substituir O R2-D2 Como um apelo Muito marketing Você vê que O BB-8 Ele foi feito Para que as pessoas Gostem dele Mas deu certo Não tem como Não se apaixonar Por aquele mini robô O Alívio Cômico No filme não é usado Em excesso Então por exemplo Vingadores 2 Que é um belo filme Não estou metendo pau Mas sabe quando O Alívio Cômico É muito forçado Ali é muita piadinha O tempo inteiro Tem bastante cena de humor É bem engraçado É um filme bem leve De se assistir E ao mesmo tempo É um filme sensacional Eu super recomendo Para a família mesmo É um filme foda É um filme respeitoso É um filme bonito É um filme colorido E eu estou muito empolgado Com o que a Disney Vai fazer com Star Wars Se você é um fã da saga Pode assistir sem medo Mas como eu já te falei Bom, se você é um fã da saga Você assiste os outros Agora se você é um novo Se você nunca assistiu Star Wars Que porra é Star Wars? Assiste o 4, 5, 6 Vai lá assistir o 7 Você vai entender Você vai gostar Foi uma experiência Muito foda Na minha vida A hora que apareceu A logo do Star Wars Você fez Mano Eu arrepiei O cinema começou a gritar As pessoas começaram a balançar Sabres de luz Então assim Foi muito foda Foi muito foda mesmo O vilão novo é muito bom Os vilões aliás São muito bons A trama política continua É uma parada leve Ao mesmo tempo Que é uma parada muito pesada Muito crítica É um filme muito profundo Puta que pariu Que experiência Eu não consigo apontar Defeitos no Star Wars Acho que eu preciso assistir Mais umas duas ou três vezes Para poder falar Aquilo ali foi fraco Mas por enquanto Eu saí do cinema Engasgado no choro ainda Eu chorei Eu juro pra vocês Eu chorei no começo ao fim E no final eu saí engasgado Eu não conseguia falar Do filme sem me emocionar Enfim Muito foda Assistam Star Wars O Supertar da Força Muito bom Se você assistiu Eu vou ler os comentários Então como eu falei Não leia os comentários Porque vai ter spoiler Se você é otário Que quer dar spoiler Vai lá Fica à vontade Porque eu já avisei E eu vou ler E eu já vi Então não tem problema Mas é isso aí Aliás Se você é um desses caras Cidadãs Que tá dando spoiler Na internet Parabéns Se você é um babaca Eu só queria citar isso Enfim É isso aí pessoal Muito obrigado Beijo no popote Na nádega Direita Depiladinha ali Sabe aquela que tá tatuada O capacete ali Do Darth Vader Arruma espaço Pra mais uma tatuagem Amigo É nóis Até a próxima Fui